E outro? 7 anos? 7 anos? 7 anos? 7 anos? 7 anos? 7 anos? É 8 anos... A vida dela é 8 anos Desse dia eu vi uma reportagem, eu não sabia Achava que era o caravão Fiquem assim ai pessoal Não, tava bom, como você estava de costas, tava bom Ah, tu tá de olho na nossa polpa de celulose, meu? É, é, é Tá tudo durinho ali, rapazão É, tudo não É, tá tudo errado A cabeça tá dura A cabeça tá dura A cabeça tá dura Já me deu pena Diz o cara A cabeça tá dura Me deu pena Me deu pena Me deu pena Me deu pena A gente pode fazer um pouco mais rápido. Está gostando? Dá dois ou três anos? Oito também? Por que não vamos dar mais rápido? Este é o mais rápido. O problema é a gente estar aqui, está quase tímido. É o melhor palmito que tem. O que eu estou falando, eu mostro que tem um biscoito da empresa. É uma outra, pequenininha, ela é baixinha. É palmito também. É palmito também. Isso aqui é palmito também. É palmito também. É palmito também. Só que essa pupunha, ela é perfilosa. É batido. Tem um pedaço aqui de egocére. A egocére é muito bom. É palmito também. A gente vai fazer esse olhar. É palmito também. É palmito também. É palmito também. É palmito também. Vou ver quanto a gente tem. A CIDADE NO BRASIL